Dando sequência, aquele alívio da Cunha, estou produzindo mais este vídeo, e que espero que tenha gostado do anterior. Não, não, e gostei! Ele está no nosso destino, mas está no nosso destino, este é o próximo. Tño. Essa avenida A ideia era fazê-la de carro Do que eu não imaginava Passei tantas vezes aqui E não lembrava de que Aqui tinha a calçada Eu acho que nem vi essa calçada De bem, nunca observei pra isso Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada Aqui a gente vai começar A subida De ponte de leão De ponte de leão Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada É aquilo que eu falei pessoal Aqui se vê o centro da cidade Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada Eu acho que nem vi essa calçada Eu não vou seguir aqui pessoal Porque é perigoso É uma calçada É apenas uma faixa de pintura Então não tem É muito perigoso Mas aí fica aí O centro de Campinas O centro de Campinas É muito perigoso É isso aí pessoal Eu vou voltar e descer ali Porque é perigoso ali A CIDADE NO BRASIL Tudo banqueira A CIDADE NO BRASIL E aqui a gente está chegando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fizemos dois vídeos Nela A CIDADE NO BRASIL 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 E... Então eles saem aqui por baixo Agradeço O apoio de vocês Dê um like A CIDADE NO BRASIL Promessa se gostou Se não gostou Dê sugestão Agradecemos Obrigado pessoal Aí é o terminal do PRT de Campinas, fica próxima a estação rodoviária. É isso ai pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, dê o like, comente com amigos e obrigado. Aqui, centro da cidade. Obrigado pessoal.